Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Guiar e no assunto de hoje eu separei um clipe de um minuto. Isso aí, um clipe de um minuto de Realme Royale, que eu vou considerar aqui o clipe mais top do Realme Royale. Clipe não, o minuto mais top no Realme Royale que eu consegui fazer até hoje. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse clipezinho aí de um minuto. Sem mais delongas, vamos lá pro clipe. Embaixo, aqui na pedra. Galinha aí, né? Você viu isso, Revolucho? Galinha aí, outro. Galinha aí, outro. Tá vendo isso, Revolucho? Embaixo da direita. Embaixo da direita. Direita, Rodrigo. Vamos pegar o cara aqui, ó. O outro vai reviver, pô. Eu não vi. Pega o de trás agora, tá? Sim, sim. Vai dar, hein, cara. É, meu. O outro vai reviver, pô. 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 Obrigado.